Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Eu te dei amor E recebi ingratidão Desculpa mulher Não querer mais viver com você Eu te dei amor Você só me quis ver sofrer Vá embora daqui Não quero mais te ver Vá embora daqui Não pretendo mais viver com você Vá embora daqui Vá pra vir longe de mim Vá pra vir longe de mim Eu só quero a notícia Que você já levou o fim Não te quero mais Não te quero mais Eu te dei amor E recebi ingratidão Não te quero mais Não te quero mais Eu te dei amor E recebi ingratidão Desculpa mulher Não querer mais viver com você Eu te dei amor Você só me quis ver com você Você só me quis ver sofrer Você só me quis ver com você Você só me quis ver com você Você só me quis ver com você Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Eu te dei amor E recebi ingratidão Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais